E a gente fala agora de um caso de violência envolvendo uma mulher em Arasatuba. Uma jovem de 18 anos ficou ferida depois de levar uma coronhada. Viviane Santos está ao vivo na delegacia de Arasatuba, traz mais informações pra gente. Vivi, bom dia. Diz o seguinte, foi por causa de um cachorro que essa agressão aconteceu? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, foi isso mesmo. O cachorro da cabeleireira escapou e foi parar na casa do vizinho. Um servidor público estadual de 40 anos de idade que não gostou nada disso, viu, Jéssica? Os dois então começaram a discutir. Em certo momento, o homem sacou uma arma e fez diversas ameaças. A mulher ficou bastante assustada e ao se virar pra ir embora, acabou levando uma coronhada. Ela ainda caiu no asfalto e ficou com diversas escoriações. A mulher procurou atendimento médico no pronto-socorro e levou oito pontos na cabeça. E ao retornar pra casa, Jéssica, ela deu de cara novamente com o agressor que fez novas ameaças com a arma, dizendo inclusive que se ela procurasse a polícia, iria matá-la. O caso foi registrado como lesão corporal. O autor ainda não foi intimado pra prestar depoimento na delegacia. Mas a investigação segue na polícia civil. Voltamos com você, Jéssica. Que história, hein, Vivi? Que absurdo, pelo amor de Deus. Olha, muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.